Alô! Opa! E ae gols, aqui quem fala é o Sky E seja bem vindo a mais um vídeo meu E estejam preparados Podem pular da cadeira Gritar e avisar pra mãe COMEÇOU! O vídeo mais aguardado do canal Voltou Então, sente nessa cadeirinha E vem comigo Por quem está começando, só clique nesse vídeo Se tiver coragem 3! Agora você deve estar se perguntando Ah Sky, mais um jogo besta daquele Que você fala que vai dar nojo Mas nem dá nojo Não, hoje não é um vídeo de nocheira Hoje é um vídeo pra quem tem coragem Pra quem não tiver Pode ir embora Igual eu estou indo agora Hoje vamos jogar um vídeo de terror Não, jogar um vídeo de terror Não, 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 não Jogar um jogo de terror É, eu odeio Quem me conhece sabe que eu odeio Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, odeio ODEIO! É um jogo que eu considero pior que Fredão Ou Five Nets Fair O Fredão Eu acho pior Tattletail É o jogo do demônio Vou lá buscar minha bíblia E claro E claro, se você gosta de vídeo assim Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Porque eu quero pegar 500k Pra pintar meu cabelo de branco Todo branquinho de novo Por favor, me ajuda Obrigado E me segue nas redes sociais Porque é muito importante Twitter Instagram Me segue lá, mano Eu sempre tento bater papo com as pessoas Mas as pessoas não falam mais comigo no Twitter Vai começar aqui o joguinho, mano Eu já estou com muito medo, velho Vocês não fazem ideia O meu medo O meu medo É muito medo Vocês não tem noção do tamanho do medo Tá Vejamos Tem alguma coisa que eu pegar aqui? Aqui só fala pra eu abrir a caixa de brinquedo Tá Não tem nada aqui Ok Mano, é muito escuro Eu não enxergo nada Jesus Opa Opa Eu posso fazer barulho? Tá O que é isso? Tá, essa é geladeira Me Onde eu vou ter que descer? Eu já estou com muito medo Medo, medo Que barulho foi esse? Estou brigando com medo Ai, ai, ai Yo, yo Meu amor por você É muito medo Gente Onde eu tenho que ir? Aqui Opa O que é isso? Vocês ouviram? Eu ouvi Meu presentinho Olha que bonitinho Meu bichinho Mano, mas eu sei que Não preciso explicar pra vocês, mano Nesse jogo aqui, velho Não pode fazer barulho, velho Se fazer barulho O bicho pega E se ficar O bicho pega também Não, 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 não Tá bom, já entendi Você tá com fome Meu Deus do céu Eu preciso achar a geladeira A geladeira fica aqui próxima Eu não posso correr Cala, fica quieto Fica lá, lá Fica quietinho Meu amiguinho do coração Eu vou te dar a comidinha Sim Ai, ai, ai Eu não vou olhar pra trás Não vou, não vou, não vou Não vou olhar pra trás Não Agora ele tá se sentindo feio Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Oh, Deus Oh, Deus Abençoa a minha casa Lá, lá, lá Cara, eu tô com muito medo Vocês não estão Não tem no... O que é isso, mano? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai Ai A luz não apagou Ai Eu não sei onde eu tô Mãinha 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 Me ajuda Eu não quero mais jogar isso, não Por que que eu tenho essas ideias? Aaaaaaah Bicho Eu tenho problema Eu sei, eu sei Obviamente Obviamente Com uma pessoa como eu Tem problema Acho que uma pessoa dorme mal Acho que uma pessoa dorme mal Nunca Nunca Jamais Pronto Fique dentro, bichinho Você fica dentro Vou mais me... Abrir esse bicho Não Pelo amor de Deus Pelo... Amor do baguá O bicho não fica quieto, mano Porque... Mano, é muito escuro isso aqui, velho Só dorme Só dorme Vai, gente Entra na minha casa Entra na minha vida Expulsa esses bales Agora sai muita... É muita pressão, velho Tu joguei muita coisa Eu não tô chegando lá, não Fiquei andando assim, ó Acho que agora tá um pouquinho claro demais Abaixo Abaixo de novo, não De... De... Pelo amor deus A máquina lá tá se mexendo, gente A máquina lá tá se mexendo, gente Meu Deus Entra na minha casa Aaaaaaah Aaaaaah 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 Bolinha tá aqui de novo, gente É o Bolinha, gente É o Bolinha Ele tá aqui de novo Ele quer brincar de novo Aí tá sem bateria Olha, esse negócio aqui que carrega a bateria Aaaaaah Aaaaaah Fique quieto, velho Não canta, não canta Aaaaaah 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 Fique quieto, velho Do satanato Vai Vai Esse exato Filho da mãe Fique quieto, pelo amor deus Obrigado Ele quer brincar Que? Tá Toma a chance aqui Tô ficando com medo Fique quieto, pelo amor de deus Tô começando a ficar com pressão Tá tendo pressão aqui Aonde esse carinha quer ir? Ele quer brincar Mas eu não quero Eu quero ir embora Entendi, entendi Tá bom Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Tô vendo que eu vou falecer Eu não quero isso pra minha vida Não, não, não Quero não Algo me disse que é aqui Ai, ai, ai Eu não aguento mais chegar isso aqui Eu tô 30 minutos nisso aqui Eu não quero mais chegar isso pra minha vida Eu achei que era aqui alguma coisa Mas não é O que é isso aqui Ai, ai, ai meu Deus Gente, é o seguinte O negócio agora ficou tenso Ficou complicado agora Eu te juro Eu não consigo mais jogar esse jogo Eu travei Quando eu travo Quando eu travo Não vai Mas se tiver 5 mil likes Eu continuo desde onde eu parei Tá bom Porque eu tô vendo que vai Eu vou embora Entra na minha casa É no jogo Mas nesses jogos Do demônio Ai, ai, ai Tchau Tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto